Era a terrinha, era a terrinha, era a terrinha de pé Tom, 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 malvada É, é, que beijo gostoso, só malvado Lembre da noite passada, só malvada É, que foda gostosa, só sabada É, é, que beijo gostoso, só malvada Lembre da noite passada, só malvada É, que foda gostosa, só sabada Eu te toca piroca com jeito, eu te toca piroca com jeito Novinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Eu te toca piroca com jeito 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 Eu era a terra, era a terra, terraia de Bede Eu era a terra, eu era a terra, eu era a terra, terraia de Bede Tom, 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 tom malvada É, é, que beijo gostoso, só malvado Lembrei da noite passada, só malvado É, que foda gostosa, só só malvado Que beijo gostoso, sua malvada Lembrei da noite passada, sua malvada Que foda gostosa, sua safada Eu te taca piroca com o jeito Novinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Eu te taca piroca com o jeito Eu te taca piroca com o jeito Ela até ria, ela até ria, ela até ria, ela até ria de ver